No último final de semana, mais de 90 atletas se dedicaram ao limite de suas capacidades físicas durante a primeira edição do triatlon estilo cross-training. O evento exigiu muito suor, concentração, persistência e força de todos os participantes. Nesse estilo cross-training, o triatlon, a gente adapta com o equipamento que tem na boxe, que seria o remo a seco e hard bike. Então a gente está substituindo a natação, substituindo o pedal para uma coisa firme, parada. Onde os atletas costumam dar só o máximo, mas sem sair do local. É um treino de alta intensidade, bem legal. A competição realizada no Largo da Liberdade contou com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer de Pato Branco. Dentro da nossa programação, do nosso calendário esportivo, estão os eventos também e as modalidades esportivas. E o triatlon veio para somar com nós aqui, mais uma modalidade em nosso município. E em parceria com as entidades, com as academias aqui do município e da região, a gente pôde fazer esse primeiro evento. Então foi um sucesso realmente, foram mais de 20 equipes participantes, superou as expectativas. Foi um domingo muito bacana, cheio de atividades e o Largo da Liberdade é lotado de pessoas fazendo sua atividade física, visualizando pessoas fazendo atividade física e o melhor de tudo, promovendo o lazer, uma qualidade de vida a toda a população. Atletas de mais de quatro cidades próximas a Pato Branco estiveram presentes na competição, proporcionando um ambiente de interação e conhecimento mútuo entre os participantes. Além disso, a competição em si foi uma oportunidade única para os atletas testarem suas habilidades. Para a nossa região, a gente normalmente faz dentro de boxe, dentro de locais mais confinados, vamos dizer, né? Mas assim, no ar livre, com apoio à prefeitura, é muito bom que o pessoal de fora também vem, compete, a gente faz novas amizades, novos caminhos, né? Então é muito gostoso mesmo. A competição de triatlon estilo cross-training teve duas categorias, amador e elite. Na categoria amadora, as equipes cumpriram sete quilômetros de remo, 14 quilômetros de bicicleta e seis voltas na pista. Na elite, foram oito quilômetros de remo, 20 quilômetros de bicicleta e sete voltas na pista. A equipe Alcateia de São Lourenço do Oeste ficou em primeiro e segundo lugar na categoria amadora. A equipe Cross Pato ficou em terceiro. Na categoria elite, a equipe Dodge Academia ficou em primeiro, Alcateia Cross em segundo e a equipe Cross Pato Branco em terceiro. Todos os participantes ganharam medalhas e os três primeiros de cada categoria receberam troféus.